Então, para reduzir a corrente do LED, fazendo uma filmagem aqui, hoje são 31 de dezembro de 2021. Fazendo uma filmagem aqui, para reduzir a corrente do LED aqui, nessa televisão UN40J5200. Uma placa ali, ó. Então, ó. Aí o que eu fiz? Troquei esses dois resistores aqui, ó. Era 2,4, eu botei 3,9. Tá vendo aí? É, esses dois aqui, ó. Tá vendo? 2,4. Aí eu botei um 3,9 ali, ó. É o R. 9163 e 164 aqui, ó. Tá? Fiz essa redução aqui. E... Atenção. Valeu a pena aqui, ó. Fiz a redução da corrente do LED. Coloquei esse resistente. Pode ter que ter colocado o maior. 4,7. Mas eu coloquei um 3,9. Ficou bom. Reduziu aqui. E atendeu o que eu queria. Tá? Tem uma TV aqui, ó. O N40J-5200 com a G.